Pô, mas aí, vou te falar. Tem uns bonecos que tem umas skills boas, mas tem uns bonecos que tem umas skills que não serve pra nada, né? Tipo o que? O Vigil agora eu não entendi nada, velho. Ah, ele deve ficar invisível pros bichos, não? Será que é isso? Pra tu fazer um bicho? Se os bichos dronarem, eles ficam invisíveis, né? Talvez seja pro bicho ou é pro drone. Será que... Ah, eu devia ter tentado levantar vocês invisíveis. Eu acho que era melhor. Eu vou jogar a minha Ibaninha na... Na treta. Na, 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 na. Pô, não. Nessa eu vou dronar, velho. Prometo que nessa eu vou dronar. Vocês querem jogar de boinha mesmo? Eu só quero brincar de robô. A gente finaliza o AC e resgatar o nosso operador perdido. Esse operador nunca vai voltar, velho. Vai ficar ali para sempre. Nunca, nunca. Você vai conseguir... Até no Rainbow Six, até no Seed, tá ligado? Você vai nunca mais jogar com ele. A gente perdeu todos os operadores. A gente não joga mais o jogo? A gente tá proibido de jogar. Tá proibido. Você nunca vai poder jogar. Tá proibido, cara. O próprio Yves Guillermo, ele vem na sua casa e fala, ó... Dá licença, eu vou pegar esse computador aqui, Fiat. Não, você instala aí porque não dá. É. Imagina que louco. Isso é legal. Uma vez por ano, o Yves, ele visita as casas de todo mundo. De todos os jogadores. De todos os jogadores. Se for um mau jogador, ele vai pegar o seu computador e vai levar embora. É... Vocês querem stealthinho? Ah, vamos aí. Vamos lá. Esse primeiro nível é tranquilo. Acho que se for pra ser stealth, o terceiro nível teria que ser stealth. É, mas acho que é recuperar o agente, né? É, aí vai ser mais difícil. Agora esse aqui tá suavão. Eita. Já começou a explodir coisa já. Eu vou só na pistolinha, então, com essa pistolinha que tem silenciador. Ai, droga, sou burro. Tem que não poder destruir os bagulhos. É, tem que colocar o tracker. Esse é o tracker. Cuidado, 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 cuidado. Ai, tinha um explosivinho ali. Ô, safado. Peraí que agora tá peidado aqui. É, tá com gásinho. Coloquei o tracker. Foi. Ok. Mais dois, mais um. A gente não veio com o Pius, não, né? Não, nem o Pius, nem... Aqui na frente tem mais um, ó. Nem o Leão. Ué, não sabia que o smoke tava aqui com a gente, não. Tá, mano. Pois é, tá nesse jogo também. Aí. Eita, piz merda. Ah, vou fazer ele, vou fazer ele útil. Vai lá, vai lá. Ai, que legal ele se pendurando. Foi bonitinho, foi bonitinho. Beleza. Vambora, vambora. Aqui pra trás, ó. Tá pertinho. Ah, boa. Será que tem alguém aqui dentro? Acho que não. Não, tá safe. Primeiro nível, primeiro nível eles pegam de boinha. É agora que o bagulho fica louco. Ó, tem habilidade aqui, ó. É, eu tô cheio ainda. Agora é o... Eópsia. Ah, eu tô com... Com a ela, eu posso stunar ele pra tentar pegar. Ah, é. Esse aqui tem que... Tem que pegar o bicho stunado, né? O de costas. Eu tenho esse aqui também, ó. O stun é nice. Caraca, esse martelo é bom, hein, tu viu? Ele bateu e stunou. É, é o Thor, né, mano? Eu posso quebrar o seu drone? Acho que não. Olha, olha. O cara passa até mal, né? Só de ver o drone. Fui. A direita tem inimigo ali, ó. Ai, eu tenho um scan, ó. Eu tenho um scan. Nossa senhora. Segura esse recoil da Scorpion. Você tá com a ela? É. Silenciador? Eu suspeitei desde o princípio. Silenciador, mano. Tá horroroso isso. É, tem um... Tem um coisa... Aonde ele tá? Aonde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Ó, a biópsia tá vocalizada ali. Ó, dronei a biópsia, pô. Fez sentido. Ó, ó. Safado. Ai, ai, ai. Que isso? Que isso? Vai, bichão azul aqui. Ai, 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 ai. Sem querer eu tirei ele, ai. Beleza. Cadê? Ele é o biópsia. Ele é o biópsia. É o senhor biópsia. Boa, boa. Tem mais duas. Tem mais dois. Tá. Talvez eu esteja com um pouco de vida. Vou dronear pro lado de lá, ó. É, eu vou pra cá. Ó, mais um, mais um. Chama mais um biópsia. Ai, 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 ai. Cai, cai. Me, me, me. Cadê você? Tô aqui, tô aqui embaixo. Chegando, chegando. Você matou aqui, te derrubou? Matei, matei. Nossa, olha esse lugar, velho. O Nico acha os melhores lugares, né? Pensa que você não... Olha, olha. Que sorte, eu juro. Ele achou um, mano. Um bântano, velho. Cadê? Pior que tem que ser o Fonta aí pra fazer. Porque ele tá de diálogo. Ó, peraí que tem um... O negocinho amarelo ali, ó. Uma jaca. Tem jaca? Cadê? Peguei, peguei. Matei, matei. Ô, na moral, eu tô com uma saudade de comer uma jaca do pé. Ó, abri, hein? Mas no mercado dá pra, sei lá, pegar. Ah, mas é diferente. Ô, tem jaca aí, tem jaca aí. Tem jaca, tem jaca. Sai. Olha aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Sai, atira nele. Vai faltar, vai faltar. Ai, caralho. Nossa, eu sempre atiro. Os dois estão aqui. Tá o outro, tá o outro. Vai, 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 entra, entra, entra. Estuda, estuda. Cadê, cadê, cadê? Ai. Nossa senhora. Cadê o outro? Foi, foi, feito. Pegou? Vambora, vambora. Aqui a gente já foi bastante. Tem um monte de bicho aqui. Nossa senhora. Pra onde é? Pra cá, pra esquerdinha. Aqui não, aqui não. Fecha essa porta, fecha essa porta. Pelo amor de Deus. Tem bicho, tem bicho aqui dentro. Não. Ai, 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 ele segurou a porta. Ai, ai, ai. Boa, 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 boa. Eu só vi a porta fechando a cara dele. Sou trouxa. Ô, não tem curinha, hein. Não tem curinha. Não tem curinha. Não tem curinha. Terceira etapa sem curinha. E agora é importante, porque é salvar o nosso amiguinho. Nossa, agora vai dar. Puta vida. Vamos dar uma estreifadinha aqui, ó. Tup, tup. Pô, isso aqui é a máscara do Smoke? Impressão minha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Parece, parece. Tem dois coisinhas, parece um pouquinho, né. Eu vou dronar, eu vou dronar à esquerda aqui, hein. Tá. Tá. Drone destroyed? Beleza. Joguei meu drone no limbo. Ah, eu joguei ele pra fora do mapa. Que burro. Parabéns, aí eu se vou... Não tem mais dron, não. Não, só. Ele fica 30 segundos, 30 segundos pra ele voltar. Opa, tem gente aqui na frente. Tem? Tô vindo o passo da esquerda. Tô escutando os apitinhos já. Tira no bicho. Esse foi. É pra cá, é pra cá mesmo, ó. Vou fechar as costas aqui, guys. É em cima, eu acho, hein. Eu acho também. Acho que é por aí mesmo. É, achei. É aqui, é aqui. Limpar um pouco. Olha, ai gente. Ai, ninguém passa um pano nisso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Tá sujo, mano. Tá uma vergonha. Tentando dar uma limpada no ambiente, gente. Tá horrível. Tem um invisível aqui. Ai, ai. Tropecei aqui. Eu tropecei. Eu vou começar a puxar. Eu vou começar a puxar pra ativar o negócio aí. Ah. Ativou, ativou, ativou. Onde macho que tem aqui? Boa. Deixa eu ver. Tem que puxar de novo. Puxei mais uma vez. Ativou de novo. Do outro lado ali. Boa. Tem um embaixo ali, talvez. Ah, o de baixo abriu também. Peguei o de baixo. Vai puxar um pouquinho. Vou puxar, vou puxar. Boa, boa, boa. Continua, continua. Tô puxando. Vai, vai, vai. Nice. Ih, tá vindo pra nós agora. Rapidão. Ih, vai ser nosso. Vai ser nosso. Vai, só vai, só vai. Foi? Nossa, é nosso, é nosso. É nosso, é nosso. Tá em casa, clã. Pode dar GG. Não, ainda não. Que eu tô com cinco de vida. Não fala isso, não. Não zica, não. Não zica, não zica. Pelo amor de Deus. Boa, tá puxado. Poupa gagal. É só ir pra saída. É só ir pra saída. É só ir pra saída. Leva o cheeto. Leva o cheeto. Corre, corre, corre. Eu vou primeiro, tá, gente? Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai que eu fecho a porta. Vai lá, deu, deu, deu. Chegamos, chegamos. God. Nossa, vai, vamos resgatar lindo esse aqui, hein? Certinho. Nossa, time. Que play. Que play, velho. Pode solicitar a Extraction. Meu amigo. Easy. Respeita o time, velho. Nossa, você achou muito bom, mano. O que é isso? Respeita, respeita. Nossa, velho. Essa foi bonita, hein? Eu achou brabo, mano. Essa foi massa, essa foi massa. Você achou brabo. Foi brabo, foi bom, foi bom. Essa foi boa ter vindo com stunzinho, hein? Foi, então. Isso aí é um negócio. A gente tem que ver a missão. Você tem que ver qual é a primeira missão. É, ver a missão, escolher o personagem e colocar os equipamentos. O drone foi bom também, porque o drone localizou lá os alvos. Pô, tem esqueminhas, tem esqueminhas. A estratégia é importante mesmo. E eu fui só de marreta. E alguém tinha que martelar o negócio, né? Vamos ver se salvou? Vamos ver se salvou? Vamos ver se salvou os meninos? Vamos ver, vamos ver lá, vamos ver. Isso porque tá no nível mais baixo, hein? Nível mais fácil. É, o mais fácil é o moderado, né? Gostoso. Eopsia, Shutdown. Oh, yeah. E o Special. Capturar. Olha, agora é a missão de Capture. Caraca, que dá onda. Um Pokémon, né? É, é isso, ó. Voltou os bonecos. Ó, resgatou. Voltou os bonecos tudo. Só o meu sled que tá com... Tá mancando. É, ele se comem a vida. Ah, é, o seu CC caiu, né? Ele fica uma rodada sem... O meu vigio tá até agora miado também. Tem que ir com ela alguém aí pra poder estacionar os bichos? Ah, a minha tá com pouca vida. Eu vou, vou, vou puxar ela então. Só que você falou que a Scorpion tá zoada, né? De... É, tá bem... Eu acho que deve tá bem coisado. Ah, mas aí ela tá com meio LMG, velho. Na reserva ali. Ah, vai com a... Vai com a 12, pô. Não, é LMG com... Com... Com mira... Com mira longa. Cê é louco. Podia colocar isso aqui no Rainbow, mané. Uia! É, a pistola linha da ela é braba. Vou pegar também... É, stun grenade. Eu vou de firepower aqui. Só sentando bala pra tudo que é lado. O bondage explosive. Fechou. Oi, esse time, velho. Cê é louco. Pra capturar tem que stunar? Não, né? Eu não lembro. Eu vi no tutorialzinho mais lá. Acho que não sei. Acho que se eu pôr pelas costas dele de boa, sem ele te ver, dá pra fazer também. É, no tutorial que eu fiz, tipo, eu fui pelas costas. Não precisa estudar não. Mas eu peguei ele de costas e fiz. De frente não deu. É, tem que ser. Ou é no stun ou é no intuitivo. Ou então a gente pode botar alguém de isca na mão. Alguém corre em cima dele. Que vai ser com certeza o ninho. É, aí a gente vai e pega o maluco de costas. Partiu. Bora. Puta, podia ter pego... Ah, nem precisa. Olha, olha o... Olha o Lion. Olha o Lion. Já tá com o bagulho, já. Já tá com o bagulho, já. Vai lá, vai lá, vai. Vai, 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 vai. Dá a facada, dá a facada. Já foi, já foi. Pego. Boa. Boa. Sugamos o primeiro. Ô, o Lion é muito bom, mano. O Lion é muito bom. O Lion esgotou os três, mano. Que isso, é. E roubado. Vai ter nerf. Vai ter nerf. O bagulho já reclamou, já. Mano, muito forte. É aqui em cima, é o primeiro? É, vai numa pertinha aí, ó. Aqui tem... Aqui tem um... Geleca aqui, ó. Ai! Geleca aqui no gel! Ai, gelatininha. Ai, nossa, não vou poder ficar recarregando, não. É bala fine essa aqui. Tá, tem um direitinho e um esquerdinho. Vamos na esquerdinha, então. Tá mais perto. Vamos. Nossa, tem um, tem um... Ah, morreu, morreu, morreu. É. Ai, para de enragar, rapaz. Você é bom. Tá aqui dentro, hein? Cadê? Alguém consegue abrir essa porta aqui? Ou a gente vai pela portinha? Aqui, tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Então, let's go. Vou nele. Ah! Peguei, peguei, peguei. Vai, vai, vai. Boa, boa. Boa, boa. Foi. Vai pra casa. Vai faltar só o último, cara. Eu vou até ativar o... Pra gente ir no caminho, achando os caras. Boa. Nossa senhora, esse bicho demora pra morrer, hein? Ai, os bichos dançando aqui. Tem gelequinha, tem gelequinha. Eu tô suave. Eu vou pegar aqui. Peguei, é nosso. É nosso, é nosso. Boa, boa. Nice. Próxima etapa. Vai pro outro lado. Nossa, tu fica lento nesse... Nossa, gozmin aí, mano. Tipo um arame. É, a gozinha. Também, né? Quando tá de poeira, que forma, né? Olha. Esse aqui, ó. A tia da faxina não fez um bom trabalho aqui. Nossa, cara. Passar um pinho só nisso aqui deve dar um limpo nesse chão, velho. Uma satisfação. Nossa senhora. Esse cara é muito velho, né, mano? Tá, esse daí a gente tem que, o quê? Carregar o explosivo e destruir. É, explodir os... Nossa, agora que o minigame no tab tem um mapinha. É, tu aperta o tab. Tem um mapinha? Tem um mapinha. Ai, tem um doem pinheiro nesse jogo? Sim, tem um mapinha só. Você consegue ver a vida do time, olha lá. E tem os objetos... Tem até os pontos de um tiro. Ah, esse aqui, pera, calma. Calma, pera. Aqui. Ó a varada, ó a varada. Carry injectors to nutrient mode. Pra onde a gente tem que ir? Isso é louco. Tô de wallhack, galera. Lá no raiozinho. Lá no raiozinho, ó. Tá vendo? Tem um raiozinho. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Ah, sim, 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 sim. No mapa, né? Não, não no mapa. Aqui na tela, viu? Pode crer. Tem um losango ali, ó. Vamos ali, vamos ali. Losangulo. Losangulo. Tem passo aqui, mano. Tem gente aqui. Lá, lá, lá. Vai, tem que pegar aqui? Ah, e tem um bichão que fica invisível. É a bomba, é a bomba, é a bomba. Ah, boa. Acho que vocês tem que pegar também, não? Ah, mas tem que pegar o treco aqui. Ah, pois é. A gente tem que pegar o treco aqui. Acho que agora a gente tem que levar lá do outro lado. Olha, você corre com ela na mão ou vai com a pistolinha. É tipo rugby. É no portal do mal. Tem um portal do mal aí que a gente tem que plantar esse treco. Ai, 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 ai. Pegaram todo mundo a bomba? Sim. Aham. Cadê? É aqui, ó. 28 metros que onde eu tô. Aí, aí, aí. Mostra pra nós aí. Tá seguindo. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa. Meu Deus, tá muito sujo isso aqui. Como é que faz? F. Ah, aperta aí. Segura o F. Segura. Não, aí você dropou. Você deixa eu cair. Ah, eu feio. Boleia no chão. Tá. Ah, tá aqui, ó. Ó, uma boleia no chão aqui, ó. Deploy. É isso. É isso. Fechamos o portal do mal, velho. Nice. O que era isso? Bora. Jogamos. Ó, pra você ver como o Cheetos tem um monte de funcionalidades. Tá, mano. O Lyon é muito forte. Ele tá bem open. É muito forte. Pegou o tech aí. Próxima etapa é o... Vocês tão vendo? Eu tô vendo só o helicópterinho pra mim aqui. É, não. A gente tem que ir pra próxima fase ali. Ah, achei, achei. Tá ali embaixo. Ó o Demogorgon. Ó o Demogorgon aqui, mano. Cadê, 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 cadê? Atiraram já. Matei, matei o Demogorgon. Ele morreu. É isso. Ai. Ai, ai. Cuidado. Nossa Senhora. Vamos lá. Vai que a gente consegue fazer o último. Vamos. Vai, vai, vai. Vai. Corre, vai, vai, vai. Partiu. Ai, tá, tá. Vai no meio mesmo. Tanca, tanca. Vai, vai, vai. Ah! Vem aqui, vem aqui. Let's go. Todo mundo aperta. Vai. Qual que é esse último agora? É o... É capturar. Tem coisa ou falta? Tenho, tenho. Tem o Lyon. A gente tem que pegar ele e voltar pro... Capturar, capturar. Capturar. Agora é o Capt. Abre! Vai, vai, vai. Abre logo. Está sem tempo. Corre! Vai, vai, vai. Onde que tá? Cadê? Ali, ó. Aqui, ó. Tá. Ai, a gente não pode atirar nele. Ai, cai. Calma, calma. Eu vou limpando o caminho aqui. Não, errei. Meu Deus. Aqui, ó. Take down. Take down nele. Tá no chão. Tá no chão. Mas... Ele... Mas por que não? Por que ele... Era pra trazer ele até aqui. Mas eu não matei. Eu dei take down. Take down é matar? É. Pessoal, falhemos. Corre! Assim, eu acho que a missão... Está missão cumprida. Se perguntarem... Ele saiu correndo. Ele foi embora. Eu não sei de nada o que aconteceu. Eu não vi. Se vocês viram, aí eu já não sei. Também não faço ideia do que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Quando eu vi, ele estava morto. Chegamos. Exatamente. Olha só. Você chegou na frente dele e ele, o quê? Explodiu por dentro. Ah, foi sem querer, né? Foi muito sem querer. Não sei o que aconteceu. Eu vou precisar ver o replay. Mas ainda assim, faz parte. Saímos da missão. Fizemos duas das missões. Ganhamos XP. Grandamos. É isso. Grand é isso. É, exatamente. O que importa é ganhar XP. É, então. Ainda foi o MVP de novo. Aí, ó. Humilde, humilde. Fala mais. Se tivesse acontecer... Se fosse acontecer de novo, eu ia matar o bicho de novo, entendeu? Mataria ele mais uma vez. Exatamente. Mano, deu 11k de espelho assim, ó. Foi bonito, foi bonito.